Enfim, tivemos o encontro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Irfan Allê. Esse encontro aconteceu, os dois se olharam nos olhos. Um olhou e falou assim, e aí qual foi? O outro falou, qual foi o quê? Brincadeira à parte, gente, o encontro aconteceu e nesse vídeo você vai compreender o que saiu desse poderoso encontro. Eu já digo o seguinte, tá? Dá uma acalmada no teu coração, dá um relax, porque, ai Rodrigo, guerra na América do Sul, gente, está cada vez mais distante uma possível ameaça de guerra no nosso continente, na América do Sul, tá? Eu vou te tranquilizar, nesse vídeo você vai compreender os principais pontos desse grande encontro, né? Vamos aos fatos. Gente, no dia de ontem, tivemos o encontro do presidente da Venezuela e do presidente da Guiana, o Irfan Allê. Esse encontro aconteceu em um território considerado neutro. Fica em uma ilha muito bonita, é um país chamado São Vicente e Granadina. São Vicente e Granadina, um país caribém, tá? O Mar do Caribe, coisa linda, maravilhosa. Terei a oportunidade logo de conhecer o Mar do Caribe, depois eu conto pra vocês, tá? Mas a reunião aconteceu em território neutro. Teve a participação do Lula, Rodrigo? Não, o presidente Lula não participou, mas participou ele, o Celso Amorim, o nosso correspondente de assuntos internacionais, né? O grande figurão aí, o assessor da presidência. Quando o assunto é treta internacional, nós enviamos o excelentíssimo senhor Celso Amorim, tá? E esse diálogo foi interessante pra gente compreender o seguinte. Os dois presidentes fizeram um comunicado em conjunto. Isso mesmo. Falou, senhor relator? Escreve aí. Fala aí, Maduro. Tal, tal, tal. Fala aí, fã. Tal, tal, tal. Ficou bom? Gostei. Ficou legal? Gostei. Bora, solta esse comunicado. Saiu o comunicado e o que mais me chamou atenção nesse comunicado é que os dois países deixaram claro para o leitor, no caso, nós, que existe o diálogo. O diálogo é o único caminho possível para solucionar a situação. Hã? Achou que ia uma chamada, vou botar aqui pra mãe, ia ter guerra, um negócio assim, né? Não, não vai ter, não. Fica tranquilo, tá bom, bebezinho? Com isso, a gente começa a diminuir a tensão, ficar mais confortável, ficar mais tranquilo, tranquila, tá? O Maduro, inclusive, adorou o diálogo. Entendeu que sim, apertaram as mãos assim, falaram aí, tudo bem, tudo bem, vamos resolver essa palhaçada, tá? Vamos resolver. O Maduro adorou esse diálogo e disse que, de fato, não existe uma possibilidade de fazer o uso da força. Mas falou também que é um único e bom momento para sentar e resolver a questão de Esequibo face to face, frente a frente, um olhando nos olhos do outro. É o momento de resolução desse conflito a partir do diálogo. Só lembrando, gente, o território de Esequibo ainda é alvo de disputa entre os dois países. Mas até isso ser solucionado, o território faz parte da Guiana. E até 2015, ninguém tinha interesse nesse território. Só que a partir de 2015, uma empresa norte-americana chamada Exxon passou a explorar petróleo na região. E aí chamou a atenção da Venezuela, logicamente. Além da Venezuela ter uma rica, a maior reserva de petróleo do mundo, ela está de olho na área de Esequibo porque, imagina, se é um território em disputa, como que você vai vender petróleo? Se não é teu, né, meu? Também a gente precisa chegar num acordo, tá? O que é interessante é que foi o primeiro acordo de outros acordos ou outros encontros que nós teremos ao longo de uma longa jornada, tá? Rodrigo, ao longo de uma longa jornada? Isso mesmo, porque essa situação, gente, está com a Corte Internacional. E a Corte Internacional ainda não deu um posicionamento oficial sobre a situação. Não tem ainda martelo batido para falar que o território é da Guiana ou que o território é da Venezuela. Ainda está sendo analisado. Olha só, leva tempo, tá? Enquanto esse acordo não sai, enquanto a Corte Internacional não bate o martelo e resolve essa situação, a princípio, né? Cabe ainda à Venezuela reconhecer ou não o território? Cabe ainda à Venezuela reconhecer ou não a decisão? Tá? Tem essa questão. Mas até lá o diálogo vai existir e esse foi o primeiro grande encontro. Daqui a três meses, anota aí, Daqui a três meses, teremos um grande encontro no Brasil. Isso mesmo. A próxima rodada de troca de ideia para verificar de quem que é o território, o que que vai acontecer, ela vai ser no Brasil. Então, daqui a três meses, só a gente esperar. O que não dá para você, que está ouvindo agora, vendo esse conteúdo, esperar, é acabar o mês de dezembro para aproveitar a condição única da Insider. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou usando a Tech T-Shirt da Insider. Isso mesmo. A Insider é simplesmente a marca mais incrível que eu já experimentei. Eu, Rodrigo, gosto dessa camisa básica assim, tá? Sou simplesão, gosto de uma camisa básica e essa é a mais confortável que eu já utilizei. Gente, não precisa passar. No calosão do Rio de Janeiro, ela é a única que está dando vazão aqui, ó. Tá? Não fica aquele negócio de pizza aqui em mim, sabe? Ah, não fica um negócio assim, sabe? Descendo aqui, eu não transpiro muito, não. Eu não tenho essa dificuldade. Mas eu sei que tem gente que tem essa dificuldade e a Insider já te ajuda nisso. Eu gosto de você e você sabe disso. Você tem direito a um cupom de desconto já o Brasil 12. Ah, Rodrigo, nunca me dão nada. Estou te dando agora. Geobrasil 12. Eu vou deixar o link na descrição. Você clica nesse link. Vai lá para a página toda personalizada do Geobrasil com o Insider. E aí você vai lá nesse link. Vai encher a sacolinha. Lota a sacolinha, tá? Lota a tua sacola, sabe? A sacola digital. Vai colocando. Coloca T-T-Shirt, coloca cueca. Cueca é top, tá? Pode colocar cueca, coloca meia. Meia é top demais também. É, você que tem o queijo no pé, fica tranquilo que essa meia vai te ajudar. Tá? É, entendeu o queijo no pé. Tá? Pode comprar meia, compra cueca. Mulherada, tem para você também. Tá? Tem T-T-Shirt, tem cinza, tem preta, tem azul marinho, tem verde militar, tem branco. Gente, tem muita coisa. E ó, do pé ao G-G-G-G-G. Tá? Não importa. A Insider é feita para você. Link na descrição desse vídeo, no comentário fixado também. Clica lá, coloca o Geobrasil 12. Aproveita que ainda dá tempo de dar o melhor presente nesse Natal. Ei, confia. Estou usando aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Ó, cadê aqui? É Insider, filho. E aqui, ó, ela volta e abraça aqui. Para você que é frango e gosta dela mais assim, ajustada, tá? Vem, a minha é M, tá? A minha é M. Você, de repente, se é frango magrelinho, pega uma P que vai ficar legal. Tá? Insider e Geobrasil. Estou sempre trajadão de Insider. Me respeita. E olha só. Daqui a três meses tem encontro no Brasil. Essa treta não está sendo resolvida, tá? Resoluções. Não teremos o uso da força, teremos o diálogo. Maduro gostou. Por quê? Toda vez que o Maduro chamava a Guiana, o Irfan, para o diálogo, ele driblava. Ele fala, não, depois a gente conversa. Não, depois a gente conversa. Não, não, vamos ver, vamos ver. Sabe? Pô, bora marcar. Não, vamos marcar sim. Vamos, eu te liguei. Não, beleza, me chama lá. Não, valeu, vai acontecer. Não, beleza, te vejo, hein. Valeu, valeu. Não, estamos juntos. E nada acontece? Foi mais ou menos assim, tá? E o Maduro gostou porque ele sentou, olhou no olho aqui e falou, vai ter que sair. Vai ter que sair uma cor daqui, tá? De repente, aí até uma possibilidade da gente explorar o quê? O petróleo junto. Fica atento a isso, tá? Porque a gente pode ficar tranquilo é que aquela tensão que o Maduro jogou, né? O Maduro gostou dessa tensão. O quê que ele falou? Ah, eu fiz um mapa aqui e nesse mapa aqui, tá? Esse equipe é meu. Essa tensão que o Maduro fez, falando, olha, que a gente vai invadir. Fez a Guiana acionar o Conselho de Segurança da ONU, fez os Estados Unidos da América se aproximar ainda mais da América do Sul e realizar testezinho, sobrevoar o território de Esequibo, né? Testezinho militar, pra mostrar um treinamentozinho. Olha só as ideias. Lembrando também que a Guiana é o único país da América do Sul que tem o inglês como língua oficial. Então, no território de Esequibo, você tem uma população nitidamente ali falando inglês, uma população da Guiana, né? Mas já é fácil observar a entrada de venezuelanos no território. Gente, a ver, eu estou acompanhando essa situação de perto. Tem quase que uma playlist aqui. Se você chegar no Google e colocar Geobrasil, Venezuela, Guiana, Geobrasil, Esequibo, vai aparecer. É muito conteúdo pra você. E, além disso, eu quero perguntar o seguinte, eu quero a sua opinião. 2023 acabando, 2024 chegando. E nós queremos entregar e testar novos conteúdos. E além da geopolítica internacional, nós queremos avaliar também aqui no Brasil, trazer conteúdo pra você avaliando educação, avaliando ciência e tecnologia, avaliando política. Ano que vem é ano de eleição. Tem muita gente que não sabe o que é um STF, não sabe o que um deputado faz, um senador faz, o que é direito, o que é esquerda. Ai, comunismo! Brasil vai virar um comunista! Brasil vai virar esses comunistas! Tem gente que não sabe o que é comunismo, o que é diferente do socialismo, o que é diferente do capitalismo. Mas os três tem ponto em comum. Não, Rodrigo! É. O Brasil não vai virar Venezuela, não virou, não vai virar Cuba, nem virou. Ah, vai pra Cuba, tu no quê? Socialista de iPhone! Tem tanta coisa que eu quero entregar pra vocês. E eu quero saber, você, minha audiência, quer esse tipo de conteúdo? Deixe teu comentário aí, que ele é importantão pra gente, tá? E, logicamente, tem um parceiro, irmão do Geo Brasil, que é o Geo Pelo Mundo. A gente vai documentando as nossas viagens pelo Brasil e pelo mundão, tá? Ei, faz a sua inscrição. Nossa meta é atingir mil inscritos. No mais, eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. Ó, ótimo final de semana. Estamos juntos. Até breve. Amanhã eu volto com mais conteúdo pra você. Vamos!